Agora vamos conversar com a advogada que vai tratar conosco desta área de direito de família. Escreva, mande logo sua pergunta, tira dúvida ao vivo, 999229519. A gente vai fazer a sua pergunta para a doutora Tatiana Benévolo. Seja bem-vinda ao Boa Tarde, Cidadão. Boa Tarde, Robson. Boa Tarde a todos. Agradeço inicialmente o convite. Direito de família é sempre uma área que desperta muitas dúvidas da população, né? Estou aqui para ajudar. Muito bem. E aí eu pergunto, como é que fica a situação, por exemplo, na hora que há a separação entre os pais ou entre um determinado casal, da guarda dos filhos? Sejam filhos biológicos ou mesmo adotivos? A guarda dos filhos, ela foi regulamentada recentemente, vamos dizer assim, e a regra vigente hoje pelo Código Civil é de que a guarda é compartilhada entre pai e mãe. Ambos têm direito de compartilhar as decisões dos seus filhos. Então, o que diz respeito à escola, à saúde, à alimentação, ambos podem interagir. O que a gente questiona muito é se a guarda compartilhada é dividida em dias iguais. A gente escuta muito, né? Então, é preciso ficar três dias com a mãe, quatro dias com o pai? Não necessariamente. Se faz em benefício da criança, para a criança ter uma adequação na escola, no convívio social. Então, a guarda compartilhada, ela surge como uma regra para a gente poder interagir, para ambos os pais participarem na evolução daquela criança. E a opinião da criança é levada em consideração na hora dessa decisão de com quem ela fica, como fica, quantos dias fica ou não? É entre o juiz que vai decidir se for o caso e os pais, os responsáveis? Não, o nosso judiciário, o juiz de família do nosso judiciário, eles são muito consensuais e buscam sempre uma solução muito amistosa ao caso. A guarda compartilhada, em regra, se serve para pais que tenham esse diálogo, que eles consigam conversar sobre o bem-enchar da criança. Porém, há situações de que não há esse consenso e o litígio se forma. Nesses casos, tanto o juiz pode ouvir, como ele recomenda que seja feita por um psicólogo, por um agente social, que tem mais traquejo, mais aptidão no converso, no trato com a criança. Mais a vontade da criança, dependendo da idade dela, sempre é considerada para essa decisão. Muito bem. E, por exemplo, na hora que a gente passa a pensar sobre a questão da pensão alimentícia, normalmente se pensa no pai pagando pensão alimentícia e a mãe, mas o contrário é possível? Sim. Em regra, os alimentos entre cônjuges são devidos a se provar que um ou outro precisa daqueles alimentos. Há uns 10 anos atrás, era muito comum toda mulher, em um processo de divórcio, pedir um pensionamento. Hoje não é a regra. Hoje, tanto para a mulher quanto para o homem, que precisam de um alimento, o juiz tende a fixar uma situação provisória, uma prejeção provisória, para aquela pessoa se adequar, voltar ao mercado de trabalho, poder se estruturar. Então, as pensões dificilmente são aquelas que eram vitalícias até o final. O juiz tende a equilibrar. Isso vale para a mulher e para a mulher. Agora, depende da existência de filho ou não, ou de quem fica com filho ou não, essas regras de pensão alimentícia? Os alimentos são devidos necessariamente para os filhos, para a prole, e para um dos cônjuges se provarem a necessidade. Independe. Se o separando ou divorciando tem esse direito, ele vai postular, ainda que não tenha filhos incomuns. Ah, muito bem. E como é que fica, por exemplo, a gente observa muito que alguns filhos são criados pelos avós, os netos. E nessa situação, existem direitos como também responsabilidade dos avós, se os pais não assumem os avós dos dois lados da família. Então, via de regra, há um norte constitucional. A salva-engana é o artigo 229 da Constituição, que vessa que a obrigação de criar, educar e assistir os filhos compete aos pais. Os avós entram em um processo de forma sempre secundária. Então, assim, eu preciso primeiro provar que o pai e a mãe não têm disponibilidade financeira para chamar os avós ao processo. Os avós são uma exceção. Porém, comprovado que ambos os pais não têm essa condição de gerir, os avós são chamados ao processo. Os avós paternos e maternos, ambos passam a compor o processo e contribuem proporcionalmente aos seus proventos. Não vai se exigir que ele se onere ao ponto de prejudicar a própria manutença. Porém, todos os avós passam a compor essa relação. Direitos e deveres. A gente falou na questão da pensão alimentícia, porém, os avós têm amplo direito de visita sobre os netos. O estudo da criança é bem claro em pontuar que a própria saúde psíquica da criança depende de um convívio salutar com toda a família. Os avós encabeçam tudo isso. Então, temos direitos e deveres aos avós. Muito bem. Temos pergunta do telespectador. Ana Maria, lá do bairro Nordeste, abraço aos amigos do bairro Nordeste. Ela quer saber se só pode obrigar o ex-marido a pagar pensão para o filho dela se for judicialmente. Existe algum outro meio? Judicialmente é o que se recomenda. Porque uma vez inadimplente com a prestação alimentar, a gente pode ir ao juízo questioná-la. E fica tudo registrado, fica tudo oficializado e qualquer coisa pode até pedir a prisão da pessoa que não pagou, né? Isso. A inadimplência da pensão alimentícia provoca prisão civil, em regra, por três meses. A questão da inscrição em SPC e Serasa, tudo isso vale para o devedor de alimentos. Então, sempre se indica que procure um advogado para formalizar, ainda que seja um acordo. Porque é preciso que o judiciário valide o acordo e ele passe a ter um título judicial. Se ele descumprir, ele vai responder por tudo isso. Quando a gente tem mais perguntas... Ah, muito bem. A pergunta do Ednilson, do Guajiru, em São Gonçalo do Amaranto. Um abraço, amigos de São Gonçalo. Ele quer saber a partir de que idade a filha dele pode decidir se quer morar com ele ou com a mãe. Não temos uma idade definida. Isso depende muito do perfil da criança, da conduta dos pais. Em regra, o juiz ou a juíza sempre tende a ouvir a criança através de um chute social. Então, não temos uma idade pontual. A partir de 3, 4, 10 anos, nós temos hoje recém-nascidas que moram com o pai. E o judiciário tende a observar o período de amamentação. São situações que dependem um pouco mais do vínculo materno. Porém, temos diversos casos onde os pais conseguem uma guarda por um motivo circunstancial e começam a ficar com a criança desde muito cedinho. Não é a regra. A regra é sempre ser compartilhado entre pai e mãe. E quando a filha atinge a maioridade? A maioridade civil não necessariamente é uma causa de excludente da pensão. A pensão, a alimentícia, ela está muito ligada, muito vinculada ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então, se eu não tenho condições de prover a minha própria mantência, mesmo completando os 18 anos, a pensão vai persistir. Porém, até que eu conclua a minha faculdade, que eu conclua um curso profissionalizante, que eu consiga a renda para me manter. Uma vez obtida a renda, cessa o direito de pensão, porém o dever. Porém, eu preciso judicializar também isso. Não é automático. A gente vê muitas situações de filhos maiores que não precisam e executam esse valor porque o pai ou a mãe talvez não tenha tido a atenção de exonerar isso na justiça. Eu preciso que a justiça diga que a partir daquela data não é mais devido aquele dever. E outra, não é simplesmente, por exemplo, você estava pagando, aí o filho se formou e disse, não, não vou mais pagar porque ele se formou. Não, tem que oficializar na justiça para poder deixar de pagar, não é assim? Temos que oficializar na justiça, como também é preciso e é recomendável em casos de mudança de fortuna que a gente chama. Se eu fiquei desempregado, por exemplo, eu não posso automaticamente reduzir a pensão. Preciso pedir uma autoração judicial e é feito. Muito bem. Mais pergunta do telespectador. Margarete, lá das Quintas. Um abraço, amigos das Quintas. Ela quer saber se os avós que cuidam das crianças, mesmo sem ter condição financeira, se eles podem pedir pensão alimentícia aos pais. Os avós pediram aos pais, não é isso? Exato. Na verdade, assim, os avós não pedem aos pais. Os alimentos é devido aos filhos. Então, na situação, são os filhos... Quem está cuidando, responsável pelos filhos, recebe para administrar. Exatamente. Os avós, se tiverem a guarda daquela criança, possuem legitimidade para ir à justiça e pedir alimentos, não para os avós, mas para as crianças, para os netos. Muito bem. Mais pergunta do telespectador. A pergunta da Rosa, lá de São Tomé. Um abraço ao pessoal de São Tomé, município do Rio Grande do Norte. Eu até mando um abraço para a Niel, lá de São Tomé, a turma toda, para a Edmo Cinedine de São Tomé, a turma grande que sempre nos acompanha. O que é que ela quer saber? Ela quer saber se a irmã dela, que tem uma filha de 19 anos, tem direito à pensão em caso de o ex-marido dela já ter falecido. Essa é a pergunta dela. Não é isso? É. Muito bem. Se a filha da irmã dela tem direito à pensão, a filha da irmã dela tem 19 anos, e se ela tem direito à pensão, o marido tendo falecido. Tá, eu não sei se... É, mas quem é que pagaria? Não entendi a pergunta. Quem é que pagaria se o marido morreu? É, tá. Ah, ela quer saber se o Estado pode pagar? Eu acho que... Ah, ok. Vamos lá. Isso a gente foge um pouco da seara do direito de família, né? Ainda não ter de família, os avós, nesse caso, os avós paternos ou maternos, podem vir assistir a criança. Na parte pré-efidenciária, né, que seria da autarquia do INSS, é devido que ela receba. Porém, a gente teria que observar alguns requisitos. Se ele era contribuinte, o tempo de carência, isso foge da seara trabalhista, vem para a seara do Estado. É devido sim, porém ele teria que ter tido alguns requisitos. Um tempo de contribuição, se ele contribuía para o INSS, há quanto tempo. O governo federal, no caso, né? Isso. O governo federal. Muito bem, muito obrigado pela participação da doutora Tatiana Benévolo, advogada, no nosso Boa Tarde Cidadão, Direito de Família. E receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com os seus amigos e familiares. Ah, eu agradeço. E me disponibiliza sempre para conversar. Tá, jóia. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?